Olá, Hollyweird! Estamos aqui, feliz, como diria Isabelle Fontana, eu e a Demir Correia, voltamos da nossa briga. Não, a gente não briga nada. Vocês sabem que aqui, Hollywood Forever, é uma gravação orgânica, como muito bem descreveu uma fã do canal. Isso aqui é criação orgânica, gente. Exato. Eu falei, é verdade. Ih, eu tava abduzido, né? Eu voltei ontem. Você voltou ontem, tanto que veio com uma jaqueta. Tô com implantes e uma jaqueta maravilhosa de Lão Zumbi. Ai, Lão Zumbi, olha. Não sei se dá pra ver, mas daqui a pouco eu vou me mexer e tudo vai ver. É, isso. Depois a gente tem que pôr um insert aqui de como está atrás. Aliás, esse vampiro da tua jaqueta parece sabe o quê? Bento Carneiro. Também, amo. Mas o vampiro do filme da Turma da Mônica. Mônica e o Vampiro. Também. Esse daí, eu acho que foi o meu primeiro filme de terror, assim, que eu fiquei obcecada, porque eu tinha uns 5 anos. E eu, na época, tinha locadora, sem ser a grande locadora mundial, e eu alugava loucamente esse filme. O meu primeiro filme de terror foi uma gravação da minha própria família. Nossa, ele é muito cool, né? Pausa. Nossa, nossa. Me conta. Como assim? Não era só o dia a dia da minha família que já era um terror. Ah, tá. Olha, se gravasse a minha também, não ia sobrar nada ali, viu? Mas a gente vai falar hoje sobre, em clima de Halloween, vamos falar sobre filmes de terror. Os recentes aí, né, que tivemos, mas também vamos resgatar alguns novos. Nunca é demais falar sobre esse gênero tão maravilhoso que é o terror, o gênero de horror. Horror. Queria dizer que eu tô amando esse ano, porque pela primeira vez os filmes de terror estão mais aterrorizantes que a própria vida que está aterrorizante. Olha, o que não é fácil. Não. Porque a gente está encaminhando aí pro nada. Lembra do nada, da História Sem Fim? Sim, lembro. Que chega o nada, assim, e acaba com tudo. É a vida adulta, o nada. Ah, você já viu a descrição do nada? Que chega, deixa tudo cinza, tira as esperanças. É isso. Essa é a minha vida. É isso. É a vida adulta. Aí tem as criançada lá e fala, não deixe o nada. Mas o nada vai, te pega daqui, te pega de lá. Não tem o que fazer. Isso que História Sem Fim não é um filme de terror. Não, mas é, tinha umas cenas que dava medo nas crianças. Minha irmã ficou sem dormir ali com umas coisas. Eu amo História Sem Fim. É muito bom, né? Porque o Stranger Things estragou com aquela música. É. Fazendo aquela releitura com aquela personagem chata. Bom, enfim. E aí, qual foi o seu terror predileto este ano ou algum aí que te marcou? Bom, queria dizer primeiro que, assim, eu queria destacar um filme que virou um terror. Coringa 2. Gente... O que aconteceu? O que que eu acho que... Hipóteses. Ó, eu pensei o seguinte, né? Coringa 1. Já cansei de falar mal desse filme. Mas ele... Eu entendo. Ele, sim. Ele é amarrado. Tá fechado. Tá pensado, é. Tá pensado. Tem uma coisa profunda ali, eu entendo. Mas eu odeio o Joaquin Phoenix e não gosto do Coringa... É... Emo. Só gosto dele louco. E moringa. O E moringa não gosto. Gosto dele psicão, loucão. Ah, ah, ah. Sabe? É... Lust for Life. Mas, beleza. Ok, né? Não gosto. Ok. Mas é um filme. Esse aí, eu não sei se ele quis fazer tipo um interlude. Não parece um interlude de álbum? Parece. Só que um interlude pra nada. Expectativa, né? Ah, tem isso. Saíram tantas coisas e tinha Lady Gaga. E aí, ah, é um antemusical. Tá? Porque eles cantam ruimmente as músicas. Então é ruim. É igual o cara do Bebê Rena que falava, ah, eu faço anticomédia. E era uma bosta o show dele. Tipo, não era nada. Era sem graça. Comédia de show já é sem graça, eu acho. E aí o negócio era anticomédia, é mais sem graça que sem graça. Mas eu fiquei um pouco chocado com Coringa 2, porque esperava ser bom. Fale mais, eu fiz uma turma live inteira sobre isso, eu já falei muito. Todo esse drama, né, do antemusical, mas na verdade são os atores no método, cantando as músicas de uma forma método, que não ficou exatamente bom. Eu não gostei. E aí eu entendi que o filme é sobre o nascimento do Coringa, que não é o Arthur Fleck. Entendi. Tá entendido. Só que isso não podia ter acontecido nos últimos minutos do filme, né? Porque a gente teve que aguentar o filme inteiro pra saber isso. Eu entendi que o Joaquim Phoenix não é o Coringa. É, que tem essa coisa aí. Porque na real, o Coringa real acontece, enfim, se for um spoiler, gente, já deveriam ter visto, quem já viu. É. E Gaga maior, sobre o aproveitamento, até o trailer é melhor, porque tem as cenas cortadas de Gaga. Em geral, os trailers são melhores que os filmes, mas... Esse aí foi... Sim, realmente, eu fiquei chocado. E aí pra mim virou um filme de terror. Foi um terror assistir. Porque eu queria que eu acabasse. E tava sofrido com música sofrida. Aí quando ele cantou Neme Kittepa, em inglês, no telefone público, eu desisti. Eu fiquei com muita vergonha essa hora. Não deu pra mim. O musical, eu acho que quando ele é mal sucedido, ele causa vergonha, essa vergonha alheia, né? É, porque ele é o veículo para a vergonha alheia. Ele é muito fácil ficar. É o veículo mais próximo da vergonha alheia. Quando dá certo, tá tudo bem. Mas quando não dá, a próxima porta é a vergonha alheia. É a vergonha alheia. Esse daí foi... Não, tudo, né? Ele cantando Dead's Entertainment. Não ficou bom. E as refs... Não, e assim, não tem sentido. Não achei também. E fiquei com uma dúvida. Tem uma cena que eu gostei. Isso é importante. Que é quando eles estão conversando na prisão e ele pergunta, Ah, você mentiu pra mim? Ele é... Uhum. E aí você entende a Arlequina que ela é aquilo. Tipo, ela é... Tem aquela personalidade mesmo, aquela parte eu achei boa. Mas eu achei meio desconjuntado. Achei que não deu muito certo. E também tem uma questão que é... Não acontece nada. Nada. Por isso que eu acho meio interludão, assim. Parece um clipe, sabe? Uma coisa meio... Interludo pra nada, né? Pra nada. Não tem outro. Que não desemboca em nada. Não sei. Fiquei chate por Gaga. Porque Gaga consegue fazer Broken Women muito bem, como ela mesmo falou em entrevistas esses dias. Mas... Mas na verdade ela não consegue acertar os filmes. Eu acho que eles estão muito forinha da realidade. Precisa contratar alguém... Uma amiga. Uma véia, sabe? Que não tá nem aí pra eles. Uma amiga. Não, a amiga vai ser corrompida pelas bolsas. Entendeu? Vai falar, eu o quê? Vou perder isso aqui? Tem que ser uma pessoa que não tá nem aí. Uma pessoa bêbada. Uma senhora. Sabe? Que não tem ali muito filtro. Tipo... Sessão aleatória. É. Porque aí vai falar... Ó, não fala isso aqui não. Porque isso aqui não tá sendo levado a sério, hein? Pode ser. E ainda teve aquele videozinho dele. Esse filme é horrível. Meu Deus, que merda. Ué, mas você não pegou o roteiro? Dá pra saber? Dá, mas eu não sei se dava pra... Não leu, né? Não sei se dava pra ter toda a noção. Porque cortou um monte de cena. Não, isso é uma verdade. E eu não sei se o roteiro não tá bem explicado e, na verdade, ele não conseguiu captar o que ele queria fazer. Porque eu também não entendi. Ah, eu não sei como veio escrito esse roteiro específico. Mas, assim, através da descrição de como é um roteiro, tem tudo ali. É, daria pra saber. É, você tá vendo o filme, tá passando o filme inteiro na sua cabeça. Agora, tudo bem. Ah, cortaram umas cenas e tal. Agora, assim, e aquele piscicão no final matou o Coringa? Quem é ele? É o Coringa? Não. É. Era isso? É. Esse é o Coringa. Mas por que pegaram um ator que parece um outro cara, tipo, que pode ser um outro vilão? Porque tem a Noia Fight Club. Eu achei até que ela era inventada, sabe? Em alguns momentos. Até porque tem a cena que ela entra lá pra transar com ele, meio nada a ver. Até parece, sabe? Sim. Então, eu fiquei com essa vibe. Agora, aquele final... Afinal, o final é o nascimento do Coringa. Pra mim, o Coringa nasceu ali no tribunal. Ele morreu no tribunal. Não, eu não... I don't think so. Mas, assim, a última cena, que é a morte, é o nascimento do Coringa real. Nossa. Porque o Arthur Fleck não é. Pior ainda. Foi que eu entendi, eu li umas coisas falando sobre isso. É muito pior. É que é muito confuso. Não, é muito pior. Então, porque eles pegam... Posso estar totalmente errado, mas eu li umas explicações sobre isso, explicando essa questão. Não, explicou, acabou, né? Porque no tribunal ele fala, né? Que ele não é o Coringa. É, primeiro ele chega, faz lá. E aí, não, eu não sou. É, inclusive, é ele mesmo. É. E meio que se dá conta. Aí tem toda essa... Que bela roba, né? Possível crítica de que ele foi... Ele atendeu as expectativas da sociedade, de Gotham, que achava que ele era o Coringa. Enfim, toda essa questão. Mas ele era. É essa a questão, entendeu? Ele fez aquilo. Isso era num outro filme. Foda-se. É o mesmo universo. Ele era. Ele fez. Não me interessa se ele tava tendo uma alucinação, uma dor de barriga, um surto psicótico. Aquele corpinho fez isso. Pois é. Mas, enfim. É muito pior. Achei que é o filme de horror do ano, que eu achei um horror. Jesus, que coisa horrorosa. Não, sério. Bom, e aí tem esse traste ainda. Um cara simplesmente tenebroso. Tem uma coisa boa que eu preciso falar. Ah, e o quê? O disco é maravilhoso. Nem quis ouvir. Da Lady Gaga. Eu amei. Achei um desperdício. Gostei bem o LG 6.5. Sabia? Porque, assim, primeiro que é o universo que eu caguei. Segundo, tipo, ah, legal. Gostei. Acho bom ela trazer. Não, e aí ela me traz um bagulho com o Bruno Mars. É, Lady Gaga, vai ficar difícil consumir pra mim, viu? Mas eu tô saindo a nova música. Enquanto a gente tá gravando esse filme, a música já tá quase saindo. O primeiro single do próximo disco. É, essa aí eu quero ver. Diziz. Vamos ver, né, gente? Eu espero, assim, nada menos que um 911. Mas tá todo mundo falando que o disco é legal. Mas, assim, nem li, nem lelei. Não vou, não quero saber, não. E... Mas, não, odiei Coringa. Agora eu tô chocada. E eu ainda falei na live, assim, O que que esse psico, um ator ruim? Sabe? Foi lá, enfiou a faca na elefim. Então, aquilo é o Coringa? É pior ainda, sabe? Essa é a representação? É essa a juventude que quer tomar o poder? Sim. É isso? Essa é a representação interna do Coringa? É horrível. Não. Chega de Coringa. Chega de Joaquim, chega de Todd Phillips, Lady Gaga. Eu vi um blind item no Crazy Days and Nights, Dizendo, é essa atriz, né? Porque, galera, é aquele jeitão. Que ela freak out com a recepção do Coringa. Que ela quebrou tudo, assim. Faltou amigo aí, né? Faltou. Porque, assim, a primeira pessoa que visse. Mas, assim, eu achei que ela tava tão medicada lá no festival. Tipo, oh, 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 nonsense. Achando como o Diva dos anos 40, igual ela sempre faz. É, mas é todo esse momento. Não sei, não. Fiquei assim com esse blind serial? Gente, vocês não viram? Não teve um screening pra vocês? Vocês não viram o filme? Ai, eu sabia que ia dar uma merda. É. O senhor até lá pra ver o filme? Eu acho que sim. Eles têm preguiça, né? Tá. Eu acho que esse povo é meio preguiçoso. Sei. Agora, teve um filme de terror, fora esse, que realmente foi uma bela... Você trouxe aí um, levantou uma super bola. Que é o Joker. Que a gente assistiu juntos. Que é o Não Fale o Mal, Speak No Evil, remake do filme dinamarquês. Não Fale o Mal. Eu acho que é dinamarquês. Agora eu esqueci. Acho que é, sim. E que eu gostei bastante. Também gostei. Ele foi hollywoodizado, o que não significa que é uma coisa ruim. Foi James McAvoyizado. Ah, isso é uma coisa boa. O que não significa que é uma coisa ruim. Isso é uma coisa ótima. Gente, ele tá malhando muito, né? Tá. Eu acho que fez muito bem pra carreira dele, tá? Eu vi um TikTok que era quando o James McAvoy perdeu os traços de adolescência. Parabéns pra esse TikTok. Não, foi assim, arrasou o James McAvoy. Gostei também. Achei, jumpscare, toda a fórmula, né? Bem américa, bem hollywoodizado. Mas gostei. Achei que, eu gosto de filme assim também. Não acho também que tudo tem que ser profundo. Não, é outro mercado. E ficar pra depois e mudar a vida. E já tem outro filme, tá pronto também. É só assistir o outro. Então, mas assim, eu preferi o outro. É até meio desleal fazer essa comparação. O original, é. Porque, ai, fiquei muito chocada, né? Impacta, fiquei muito impactada quando eu vi esse filme. Porque eu achei muito possível que as pessoas são muito bunda moles. Elas não se impõem. Elas não impõem limites. Elas não falam aquilo que elas querem, sabe? Bom, isso serve pra filme de terror, pra culto, pra serial killers, todas as coisas. E esse é meio que o centro do filme, né? Tanto que tem... Gente, esse canal é de spoiler, né? Vocês já sabem. É a língua cortada das crianças. Tem... É isso, mas só. Na verdade, não. Mas é a língua cortada das crianças em relação ao não saber dizer não. Tem toda essa... Tem essa coisa que... E a gente se vê em umas situações assim também, né? Tem uma coisa que eu acho que é bem americana. Que o John Marquez não tem, mas que nos Estados Unidos funciona muito. E pro Brasil também. Que esse filme, ele funciona muito a partir do conceito de agradar. É, totalmente. Você foi tentar agradar o outro que você nem conhece, conheceu em umas férias, no caso do... E se ferrou. A gente é muito isso. Não, e é aquele negócio do... Ai, faz tal coisa pra não ficar chato. Ai, não vou falar isso que vai ficar chato. Não, tudo vai ficar chato pra mim. Nossa, mas tudo vai ficar chato ao meu redor. E aí é isso. Você entra numa seita, é vítima de filme de terror. Morre espancado, sei lá onde. Porque tem esse lugar de agradar. É uma coisa que é intrínseca, cultural na gente. Quando você se liberta disso, a sua vida começa. E o cara... Dica na minha própria câmera. É, vai ser meu... Tá, não fez nada pra não ficar chato. Já falei. Não vou fazer. Vai ficar chato pra quem? Pra mim? E pra vocês, se não? Se tiver que escolher entre você e o outro, escolha você mesmo. Mas enfim, o Speak No Evil tem a ver com isso, né? Tem a ver com isso. Porque os limites vão sendo rompidos a partir do casal visitante que quer agradar. É sério que trouxas, gente. A gente tem essa tendência a voltar à normalidade sempre, né? De quando acontece alguma coisa... Você vai enterrando as coisas. E eu acho que até pela própria sobrevivência. Por isso, eu não ajo da mesma forma que aquela família, mas quem sabe... Gente, eu tô me vendo no teu brinco, me distraí completamente. Muito bom. Edson Ray em Diet Pepsi. Muito bom. Meu batom refletindo na sua corrente de cruz. Eu tô obcecada por essa música. Faz medo isso, gente. Amo. Então, e aí o diretor do filme falou que a sociedade dinamarquesa é muito assim. Sabe? Desse medo de desagradar o outro. Das boas maneiras, assim, né? Outro das boas maneiras. Então, eu achei super interessante. Super pensei no Brasil também. Ah, já vi cada situação. Tem esse lugar, né? Que se coloca em perigo. E tem a ver com os roteiros de terror, né? Sempre tem o terror de jump scare. Alguém tem que ir lá ver o barulho, né? E aí morre. É, eu ia morrer. Você iria? Não, jamais. Ai, não. Se tá fazendo um barulho, eu vou atrás. Eu não. Eu super vou. Eu vou ficar apavorada. Vamos ver, do or die. Já quero saber o que é. Tá numa casa mal assombrada. Acorda de madrugada, ouve barulhos. O que você faz? Vai ver, volta a dormir. Primeiro, você não entra na casa mal assombrada. É, não. Exatamente. Mas se você tá... Acabou o roteiro. Não, se você tá... Aí você ouve um barulho paranormal... Oi? Não. Não ouvi. Ignora. Ai, voou um negócio... Quem? Não? Não ouvi. Mas e se for uma pessoa, um assassino, não sei o quê? Aí você vai ter que lidar com aquilo ali. Cedo ou tarde. Então, melhor já... Já pegar ele desprevenido ali. Cedo ou tarde é só uma música dando desprevenido. Mas eu me lembrei de um negócio que é do... O Mysteries Unsolved, do Mysteries Unsolved, tem um episódio que é sobre isso. Jura? Não sobre o que a gente usou, mas que é sobre um cara que é paranormal. Ele tem uma ajuda de um espírito, que é a Beck. E o episódio é sobre esse trabalho em grupo, em dupla, do cara e de tentar provar a existência da Beck. E aí é exatamente isso. Ele foi numa casa, né, mexer, ver ali os espíritos, uma casa assombrada e tal. Encontrou esse espírito que se identificou como Beck. Ele grava ela porque no... É uma voz que se identifica como feminina. Ele grava no gravador porque o gravador pega a voz. Tipo, na voz não dá pra ouvir, no áudio normal. E o episódio inteiro, eles ficam levando o cara e o possível espírito, que é a sua companheira de investigação, em vários locais mal assombrados pra ver o que eles descobrem. É bem louco. É dos novos, da nova temporada. E é sobre isso. Aí eles chegam num lugar que tem tipo um Jim, que é um demônio, que é um gênio da lâmpada, né? Nossa, gente, o Jim. Eu tenho muito medo quando aparece vídeo de Jim no TikTok. É muito louco esse. E aí eles vão num lugar que não... É um demônio da cultura muçulmana, né? É um demônio da cultura muçulmana. É um cara que, na casa, uma casa no interior da Inglaterra, se não me engano, ou da Escócia, o cara colecionava artefatos roubados do Egito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. E nisso, ele trouxe junto um Jim. Igual... Que ficou na casa. No estigmata, quando a mãe da Patricia Arquette veio pro Brasil, foi pra Belo Quinto, levou um tercinho do Belo Quinto pra lá, corta, estigmata. Então... Isso aqui é cultura católica. E aí o cara mostra a companheira dele, Espírito, que tá junto na investigação. Eles começam a tentar investigar e eles fazem vários testes. Porque eles chamam outros pesquisadores pra tentar provar que ele não era charlatão. É bem louco esse episódio. Caramba! Obviamente que não resolve, né? Então, não chamaria mistério sem solução. Mas tem umas coisas... Não tem problema, né? Muito absurdas. Que eles conseguem juntos, assim, nas investigações. Como ela fala com os espíritos. E aí tem um momento em que ela fala pra geral, inclusive pros médicos que estão juntos e os pesquisadores e fica todo mundo muito louco, assim. Porque é a primeira vez que ela aparece mesmo em voz ao vivo. E o cara vai explicando, eles ficam tentando entender o que ela é. Ela conta uma história que parece que não é verdade. É bem absurdo esse episódio. Meu Deus, eu preciso assistir isso. Lembrei até das fitas da Emily Rose que a gente ficava... Nossa! Isso é um pouco isso, só que é um espírito que tá fazendo uma investigação. Tipo, Ghostbusters a partir do espírito. Um espírito um pouquinho mais. Um frilo espírito. Ajustado ali na nossa idade dos livros. Mas é muito louco esse episódio. E tem exatamente a ver com isso. Essa coisa de você estar ali num lugar que tá assombrado ou que tem alguma coisa que precisa ser descoberta e você tem que ir lá ver o que é ou tentar entender. É, é. Mal assombrado eu dou uma fingida, mas se é de pessoa, assim, ai eu não consigo. Eu vou. Mas não é uma coisa racional, não. Você tava pensando uma piada aí, né? O que eu vi, sua cara. Tava. Não é uma coisa racional. Eu simplesmente vou, sabe? Ai meu Deus, o que é? Porque eu fico muito curiosa pra você saber o que é pra lidar com aquele negócio. Eu também. Eu fico loucamente curioso. Tanto que lembra que eu tenho minha tábua Ouija em casa que tá desativada, porque como eu vejo um filme de terror, muito de terror, eu tenho medo que a flechinha ative ela a partir do filme. Porque eu criei essa apiração. Não, lógico. Você não pode deixar aquela seta lá, porque vai mexer. Você vai tá lá, vai... Ela já quebrou uma porta do armário, já expliquei, né? Não. Eu botei ela dentro do armário, fechei a chave, a porta caiu. E é uma tábua tábua. Obviamente que ela caiu pro excesso de uso, mas eu criei uma teoria de que ela caiu, porque a flechinha do tabuleiro Ouija tá ali. Com certeza, elas foram fazer um get together. E elas não tão nem usando a diagonal pra que elas não se encontrem. Não, não pode deixar mesmo. Não. Concordo. Concordo. Agora, no próximo filme aí, muito se falou sobre ele, muito se fez propaganda e merchandising. Mas eu achei que ele entregou, mas não onde ele achou que ele entregou. Long Legs. Amei. Então. Então. Também acho que ele entregou, mas não devia pegar. Eu amei o Long Legs. Sim, The Long Legs. Sim. Ele é fã de T-Rex. A persona. Ele é obcecado pelo McBowland. Tem coisa do T-Rex do McBowland no quarto. Eu amei. Ele fica cantando meio o McBowland. Let me go in, I have to go back. Adorei essas cantorias dele. Money, I make me... Amei. O visual, completamente... Freaky. Gente, ouso dizer que acho que é a melhor coisa que Nicolas Cage fez na vida. Eu amei também. Eu também. Não, mas ó, o Nicolas Cage fez Mandy, que é muito bom. Ele fez Coração Selvagem, do David Lynch. Ah, é verdade. Eu acho que essa foi a melhor coisa que ele já fez. O Coração Selvagem. Mas o Pernonas é bom também. O Pernonas, eu acho que é a segunda melhor, vai. Gente, eu fiquei chocada. É que tem essa questão, essa coisa meio... Ele também tem essa questão meio investigação ou tribunal que dá meio que uma narrativa meio lenta, né? É, eu achei uma coisa muito legal que é essa mistura do Brasil... Não, do FBI com o Paranormal. Com o Egito. Com o Egito. Tem essa coisa... Ah, tem a investigação, meio Silêncio dos Inocentes até... Que é um serial killer, né? É importante. É um serial killer, que é o Long Legs, que é glam. Ai, super estranho visual, muito legal. Halloween, eu acho que vai bombar. Eu amei. Super iria também, uma fantasia horrorosa. Amei. E aí tem esse paranormal, mas investigação. A menina, que é a Maica Monroe, ela é meio paranormal. E aí tem um laço dela com a história, que também é muito legal. Tem. Eu só achei que aquele final ali... Esse eu não quero dar spoiler, mas não vou dar não. Sabe? Do vínculo mortal dela com a história, não sei o que. Eu achei que apareceu muito rápido, junto com a boneca, muito rápido. Junto com o negócio do detetive lá da família dele, que rola aquele negócio lá. Muito rápido. Achei que foi muito rápido, esses pedaços. É, que eram coisas bem importantes. Porque, na verdade, a grande questão do Long Legs, ela tenta entender pra chegar nele, né? Porque eles não conseguiam chegar. Ele deixava pistas, mas eles não conseguiam entender como é que ele se movimentava e como ele não estava nas cenas do crime. É, porque ele não estava. E aí todo mundo ficou o que é, uma aceita. Essa é a maior questão. Você era uma aceita, você tinha ajuda, se induzia as pessoas a cometer os crimes e tal. E aí quando começa a explicar, voa. E aí são duas explicações muito loucas. Muito loucas. Porque Long Legs é tipo o Gepeto, né? Ele é tipo o Gepeto. Gepetão. E o Gepeto. Gente, isso é muito maravilhoso. Que faz as bonecas meio a semelhança das pessoas. Das pessoas. Que é super creepy. E ainda tem um dedinho, um catiquinho de igreja católica no meio também. Tem. Que eu sempre gosto. E tem, mas ao mesmo tempo tem uma coisa meio hipnótica. Achei interessante. É, eu gostei. Mas achei muito parado. Então, é essa a sensação que eu tive também. Que não foi bem distribuído ali as ações do roteiro mesmo, sabe? Podia ter algumas coisas entrando antes. Eu entendo que quis deixar ali algumas revelações importantes para o final. Mas eu prefiro quando não deixa todas. É, não sei. O David Lynch, por exemplo, na série do Twin Peaks, ele vai revelando de pouco em pouco. Não tem nada assim. Mas daí é outra ideia, né? Porque daí é uma escola visual. Que é mesmo quando ele revela umas coisas que você entende para você. Que nem ele estava pensando. Não, mas por exemplo, no Twin Peaks para a televisão. Que é, ficou lá. Quem matou a Laura Palmer? Quem matou a Laura Palmer? Tinha duas camadas de quem matou a Laura, né? O pai dela, mas por quê? Porque ele estava possuído pelo Bob. Que é a entidade lá. Então, assim, quem foi? Foi o pai. Ok. Aí depois, ah, por quê? Aí começa, sim. Então, mais ou menos nessa pegada, eu acho que tinha que ser... Ó, ele é um cara jepetão. O Pernonas. Tá. A gente descobriu aqui que ele faz isso. Mas por que essas bonecas são desse jeito? Achei que podia ter... Foi meio corridão, assim. Foi. Sei lá, mas é bom o filme, é legal. Eu gostei. É que é tão absurdo. É muito absurdo. Mas eu quero acompanhar aí o trabalho do Oz Perkins, que é filho do Anthony Perkins. Sim. É tão absurdo aquele momento do interrogatório. É, e tem uma coisa... Ah, é, tem Satanás também. Tem. Satanás, tem Satanás, paranormalidade, FBI. Cabelo cortado em camadas. Cabelo cortado em camadas. T-Rex. Glamrock. Não, ele é um personagem muito legal. Eu fiquei com vontade de ver, assim. Franquia do Love Legs. Achei muito, nasce uma franquia. Não é? Eu achei também. Tomara que façam. Achei super. Achei que tá no mesmo nível da criação do Terrifier, de ícone de terror. É, pode crer. Melhor até. Da Megan, só que é mais humano, né? É. Ah, eu amo a Megan. Eu gostei também. O Terrifier você já viu? Eu não consegui ver. Achei chato. Já. E aí, me conta. Talvez eu não tivesse... Eu gosto. O 3 eu não vi. O 3 ainda não. Gosto. É uma mistura de mímica. Já começou mal. Mas é. Mal bem, né? É, mímica com palhá, com... É meio um clown, né? Mímico. Com gore, com... É interessante. Aí tem... Preciso ver. E aí tem, obviamente, em todas as... Todas as fórmulas de terror. Tipo, ah, acontece no parque de diversões. Eu adoro, é. Tem essas coisas. Eu preciso ver. Eu tava com ansiedade e fiquei assim... Os jovens que querem, tipo... Ai, eu vou ficar essa bad vibes. Dentar entender. Aí, não tem texto, porque é mímico. É meio absurdo, assim. É bem icônico. Só que as mortes são muito violentas. Mas, violento... Violento gore. Mas, tipo... Como chama aquele filme? Irreversível, que dá aflição, ou... Não. Galhofa. Góre sanguinário, saem partes do corpo. Tá. Nem um e nem outro. Tá. É, uma outra coisa. Mas é... É meio engraçado, mas é meio patético. Eu gosto, é interessante. Eu vou ver. Porque foi realmente marketado como um filme super de terror, assim. Muito violento. Mas o 3 eu ainda não vi, mas já tá na Grande Jocadora Mundial, porque eu já achei. É... Mas não vi ainda. Porque eu tava vendo Sorria 2. E aí? Tem o filho do Jack Nicholson, né? Eu amei. E uma pop star que parece meio Miley Cyrus. Eu amei. Eu gostei do primeiro também, sabia? Adorei, achei... Tem umas questões com o final, ok. Mas achei interessante, eu gosto da narrativa. Tem dois filmes bem importantes de terror que ligam com... Lido com o pop star, que é o do... Chamaralalala. Eu também não vi. Gente, eu não vi nada, né? Eu tô aqui assim. O Armadilla. Você viu esse também? Então vai contar tudo. E esse, o Sorria 2. É interessante. Esse, ele... Ela meio que... Rola, né? O negócio do sorria, o sorriso lá. Sim. A síndrome. E a partir disso, a grande diferença do 1 é que a partir disso, ela começa a ver as pessoas nesse sorriso, as pessoas se batem, enfim. Mas ela começa a dar uma alucinada com outras situações também. Então ele é mais complexo. Interessante, hein? O primeiro tem a coisa do sorriso e já vai pra violência. Esse não. Esse tem isso também, mas tem uma coisa... Ela começa a questionar, porque tudo começou há um tempo atrás. O filme começa, ela sofre um acidente de carro. Tá. A mãe. E aí corta pra recuperação, ela tá na Drew Barrymore, recuperada depois do abuso de substâncias, depois de rehab e depois da recuperação do acidente de carro, em que ela também matou um ator. É um acidente super pesado. Oído. É. E a partir disso, ela tá recuperada e a vida dela começa, ela vai entrar em turnê. Ela vai pegar um Vicodin, porque ela teve várias questões... Ih, vai viciar de novo. Físicas. E começa o sorriso. E aí o filme entra em umas atmosferas meio de viagem, assim. É interessante. Eu gostei. E essa ideia das pessoas sorrindo macabra é foda, né? Eu gosto visualmente. Tem um meet and greet maravilhoso de fãs meio com esse sorriso. Amo. Gostei bem. E o do Chamaela Lalalalalala é de Serial Killer. Ele é o Serial Killer, o pai, né? É. O Josh Hartnett. Mas fala isso no trailer já, né? Fala. Ah, tá. Então não é isso. Essa é o sexto sentido desse filme. Ele tá num show dessa menina, que é a Lady Raven, que é a filha do Chamaela. E eles descobrem que nesse show, o show foi feito pra ser uma armadilha pra pegar o The Butcher, que é o Serial Killer que eles tão procurando. Esse beijo tá todo lá. E o pai, que tá com a filha, começa a ter atitudes estranhas. Até o momento que você descobre que é ele o Serial Killer. Mas não acaba nesse show. Ele consegue sair e o negócio continua. É bem... Serial Killer bonito, né? Interessante, assim. E ele envelheceu bem, ou não? Foi. O Josh Hartnett. Sim. É legal. Aí tem uma... É um filme meio de profile de Serial Killer, sabe? Sim. Eles ficam meio que ticando as lacunas de como é o Serial Killer. E tem uma pessoa do FBI nesse filme que é especialista nisso. Ah, que interessante. Então ela vai explicando no rádio pros policiais como ele vai fazer. Porque ele tá dentro do show. Tipo, ele não vai sair. Ele não vai fazer um... Não vai chamar atenção pra uma coisa pra distrair o policial. Ele vai tentar a paisana. Ele vai tentar tal coisa. Ele vai tentar os funcionários. É muito legal isso. É interessante. Tipo o Mindhunter. Esses profilers de Serial Killer. Ele dá uma descambada no final, que é muito comum. Normal. Mas é legal mesmo assim. Que tem uma coisa... E aí tem essa coisa também da pop star. Que eu achei interessante. Porque eu acho que tem tudo a ver com o universo de hoje. A inserção desse rolê de pop star. A inserção do rolê pop star no mundo do terror. Pop star terror. Pode ser um subgênero. Eu acho. Pop star loucona. A gente teve aí um, né? Que é o Vox Lux. Mas já é um terror. Mas é outra... Que a gente não pode chamar tanto de terror. Mas é, né? Porque no fim tem até um rolê satânico ali, né? Tem. Então... É muito interessante. Não, eu não lembro de mais coisas que eu vi. Eu não vi ainda a substância. Porque eu tô esperando alguém pra ir no cinema. Né, Ademir? Sabe que já tá no streaming, né? Já tem, né? Eu sei. Chegou nos meus Telegram. Ai, que raiva. Ah, mas tudo bem. Será que vale ver no cinema? Vale, né? Todo mundo fala que sim. Ah, é bora e horror, né? Gente, sempre vale. Né? Mas já sei. Já peguei. Uma coisa que vi também foi o Apartamento 7A. Putz, também vi. Gostei desse filme, viu? É muito parecido com o Bebê de Rosemary, né? É, mas é o prequel do Bebê de Rosemary. Que está no mesmo livro, né? Do Bebê de Rosemary. E eu gosto da Julia Garner. Eu gosto também. E achei que tá tudo certo aí, né? Também achei. A Diane Weston, maravilhosa. Muito! Dá uma aflição. Achei muito legal também ter o rolê Broadway. Muito. Não, no meio da coisa ali, né? E acho que ela fez bem de se tacar ali. Vai ficar passando por isso, igual a Mia Farrell e o Teu Filho do Demônio? Super. Ah, não faria também, não. Não fazia sentido pra mim. Mas gostei. Achei que a Julia Garner também é sendo final maravilhosa. E é muito chegando. Ah, eu amei também. Gostei. Amei. Dá esse revival do Bebê de Rosemary. É outra ideia, né? Obviamente, mas tem a ver. É preciso passar antes, como você bem disse. Mas gostei. Achei interessante. Eu gosto dessa coisa que mistura uma seita, um culto, um anticristo e uma jovem indefesa. É, também gosto. E achei também que é meio, é a Broadway, da Broadway ao cinema, né? Assim, se você pegar. É, tem essa coisa, né? Da busca pelo poder. Que o Cassavetes era ator também, no Bebê de Rosemary. Isso. Tem essa questão até onde você vai pelo poder. Isso é interessante. Tem esse, essa discussão. Eu que eu gosto da Julia Garner. Acho que ela entrega. Também. Acho que ela luta bem. Ela faz uma bailarina, né? Enfim, ela consegue o seu primeiro papel na Broadway. As Custas. De um paquito. De um paquito. Que ela fez, assim. Meio sem querer. Ela não sabia. Mas, assim, não dá pra você fazer um pacto sem querer, né? Porque é um preço alto pra você conseguir um negócio meia boca. Não sei se vocês acham que dá. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Você viu uma menina no TikTok, uma grinda, falando. Ai, deixa eu contar aqui a história que ela mudou pra Nashville. E aí foi morar com um amigo dela. E o cara chegou um dia falando. Deixa eu falar uma coisa pra você. Fiz um pacto com o demônio. E aí ela... Oi? Mas como assim? Primeiro, ele não fala pra ela jamais o que... Aí começam a acontecer coisas estranhas. Arranha não sei o quê. Chega uma mulher que parece de outro século. Fica num quarto dele. Nunca sai. Ele fica louco. Se joga na frente de um carro. Acontece mil coisas nessa história. Tem parte de um e dois. Eu tinha que ir logo. Diz a mulher ali que é real. E aí... Só que ela não fala em nenhum momento. O que esse homem pediu no pacto? Porque nada aconteceu. E como faz? Eu não sei. Não sei. No filme Starry Eyes, que é maravilhoso. Já falei dele mil vezes. Que é uma atriz, blá, blá, blá. Também. Ela vai na casa do... Ninguém lembra, né? Do pacto. Tem isso. Ah, o pacto tem esquecimento. Tem NDA. Entendi. É, mas é muito esquisito pensando aqui, ó. A pessoa que vai fazer... Mas tem que fazer direto com o cara. Não dá pra ser com o demônio. Não. Não dá pra ser com o demônio. Eu tô achando meio... Não é uma coisa boa. Sabe? Porque pensa... É... No Starry Eyes, ela vai na casa de um velho lá. Tipo... Ai, vim jantar com você. Ela já fala... Ih, aí tem, né? Vai... Vai querer me pegar aqui. Então, ela meio que já tá esperando isso. Só que chega lá... É muito pior, entendeu? Ela vai lá, de repente... Puf, acorda, ela tá tudo destruída. Ela... Machucada. Ela fala... Não, o que que aconteceu? Vai embora. E aí começam coisas estranhas a acontecer, sabe? Então, você não lembra. Então, não é um pacto. A pessoa roubou a sua alma. Tem esse negócio da alma ainda? O pacto? Em tese, tem. Eu nunca conheci ninguém que fez nenhum pacto. Que a gente saiba, né? Que a gente saiba. Mas é isso. Aí o cara falou... Fiz um pacto. A primeira coisa é eu falar... Mas como você fez? O que você pediu? Porque, assim... O que que as pessoas pedem? O clássico dinheiro e poder. Sim. Pronto. O cara tava ainda na mesma casa, morando com a menina. Cadê os negócios? E eu achei um pouco... Meio fraca a justificativa dela ficar com medo. Porque ela falou... Ah, o demônio nunca pega uma alma só. Pega duas. Então, assim... Tá barato? Pra ele. Pegou o cara. Não deu dinheiro. Não deu poder. E ainda vai pegar a roommate? Pra alma? E o que que ele vai fazer com essa alma depois? Eu tô achando muito esquisito. Tá. Você pensa em alguma outra coisa, assim? De ficção que vendeu a alma pro demônio e aconteceu alguma coisa? Eu lembro do Simpsons, que o Bart vendeu a alma dele, mas foi pra outra pessoa, né? E aí ele ficou sem alma e coitado. Ele começou a ter pesadelo. Acho que ele vendeu pro... Um bom amigo. Não me lembro. Não lembro também o que que acontece. Não dá pra só alugar a alma. Não dá pra ter um nível de pedido. Tudo tem que dar a alma. In this economy, eu acho que tinha que ter... Tipo, tem que ter a alma pra começar, né? Tinha que ter um aluguel ali. Por um tempo? Eu acho. Que talvez não compensa, né? Porque essa história de pacto é meio que pra ensinar uma lição de que não compensa. Porque todo mundo se fode. Se você aluga, de repente a pessoa começa a se dar bem e depois... Entendeu? Tá, porque é um pouco o Maxime, né? É. A sinopse tem isso, né? Ele vai a partir desse possível pacto ali do possível pai. E o Maxime? Vamos falar desse aí. Eu não gosto de Pearl, porque eu acho ela chata, que ela grita muito. Eu sei que tu odeia, mas eu gosto por causa disso. Nossa, menina, para de gritar. Para, fala baixo. Gostei. Queria muito aquele casaco. Já pesquisei várias vezes. Ah, é bom, né? Ai, maravilhoso. Gosto, achei... Acho interessante. Acho cruel. Gosto dele ter mantido essa crueldade dela. É uma viagem, né? É, uma viagem. Anos 80. No Coisa Culto ali, meio seita e tal. Dá uma viajada, mas tem tudo a ver com... Com a ideia do Maxime. Eu gostei da ideia toda da trilogia. Achei legal, gostei. Achei triste que o amigo dela que tem uma locadora morreu. Ah, então era o mais legal. É. E o... Agora eu fiquei pensando uma coisa. Ah, é uma coisa que eu achei legal. Aquele lugar que vai de teleférico para o... Ah, sim. Para o letreiro. Amei. Aquilo é real. Não sei. Eu nunca vi aquilo, não. Mas eu não gosto de teleférico. Mas achei legal. Não sabia que podia morar lá. Será? Não sei. Fiquei na dúvida. Alguém sabe. É, escreve aí. Fiquei muito na dúvida. Eu nunca vi. Achei aquilo muito bom. Mais interessante, né? Chega muito... Bom, gente. Eles morrem nas letras. Sim, tipo... Pegam, tipo, isso. Achei bom. É, porque daí fala... Ele... É nesse filme. Eles falam da Black Daddy. Tem... Tem. Tem. Que a Halsey até bala. Ah, é verdade com a Halsey. É verdade. Que morre muito. Tem isso. Tem esse lugar também que pega essas lendas, né? E os crimes. Os crimes todos. Hollywoodianos aí que são famosos e também todo mundo em busca de poder, em busca de fama, em busca de desenvolver carreira e tal e acaba morrendo. Tem esse... Acho que faz sentido ali pra aquela... Também acho. Questão de Hollywood. Eu gostei. A única coisa que eu fiquei assim, ó... Porque pra mim ficou um pouco solto, foi... A Pearl é a véia do ex. Sim. E a Maxime. Acho que poderia ter um... A Maxime tem sardas. Né? A Pearl também. Eu não pensei também nisso. Tô pensando agora. Assim, meio que foda-se. Mas... Podia ter ali, né? Um... Ah! Uma junção. Um filme... É uma coisa. O filme é a outra. E tem os dois. A ordem seria ex, Pearl, Maxime, não? A ordem seria Pearl, que é nos anos 20 ali. É verdade. Depois Maxime, depois X. Não. Depois X, depois Maxime. Porque no Maxime fala as coisas lá que aconteceram, quando eles foram fazer o porno no meio do barato. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Nossa, não sei. Não é? Eu queria, porque senti falta. Eu falei, mas e a Pearl? Veia. Eu amei essa aquela veia de sombra azul. É muito bom. Matando as pessoas. Mas gostei. Mas tem uma... Também tem uma questão que é... Que eu senti que é super subjetiva desse filme. Que é... Você já vê que a trilogia deu certo e que os atores ficaram famosos. Porque já é menos... Pesado, né? É. É. Ela já tá menos cagada, mais bonita, que ela é linda, mas assim, ela já tá menos... Mais mainstream, assim, né? Visualmente. Porque os outros eu achei mais cruel, as cenas são mais cruéis, então. Dela, né? Enfim, dela, cenas dela. É. Mas tem a cena do... Do... Que o cara vai... Que ela encontra o cara no beco ali. Nossa! Nossa! Que aflição daquilo! Mas sim, muito bom. Meio Night Stalker, que eles até também falam do Ramirez. Que é no mesmo momento do Night Stalker em Hollywood. Ah, eu queria muito que o próximo fosse Night Stalker, do Ryan Murphy. Ao invés de Ed Gein. Mas e os Menendez? Eu amei! Tô obcecada até agora. Faz três semanas que tô obcecada pelos Menendez. Você acha que eles vão ser soltos? Os Irmãos Reais? Eu acho. E eu sou super feminina. Eu tô achando que, na verdade, todo esse furor contribuiu pra que o caso fosse revisado, né? Pois é. Agora fica pras Maria Gatilho. A dica. Que ficaram reclamando da série. Ah, é o Menendez. Gente, para com isso. Nossa! Foi a versão Mormon. Dos Menendez. Não vai ter nada sexualizado. Eu te garanto. É verdade. Mas sabe uma coisa que eu achei interessante da série? Tem uma coisinha dentro da série que eu achei muito interessante. Que explica exatamente o que a gente discute. Tanto no Hollywood Forever, quanto no mundo. que é quando começou o O.J. Simpson, que tá dentro da série, né? Os Menendez naturalmente saíram da moda. E é isso que a gente vive até hoje. É. Que é a substituição, inclusive, dos crimes hediondos. É. E isso é tão sutil na série. Porque ele perde o advogado. O Robert Shapiro, que é o advogado. Isso tudo é real, né? O Robert Shapiro, que depois seria o advogado do O.J. E aí ele acompanha o O.J. na TV, que é a fuga do O.J. e tal. E o caso deles vai saindo da mídia. Não, e fica do lado da cela real, isso é real. É. E eles vão saindo da mídia, tipo... E é o fim da fama, assim. Achei muito louco isso. Muito louco. E ainda... Super sem... O julgamento deles ali estava fadado realmente ao fracasso. O segundo julgamento é horrível. Horrível. Mas teve aquele problema, justamente, também, que é mencionado na série, que o policial que cometeu ali um crime de ódio contra o Rodney King foi absolvido. Depois o O.J. foi absolvido. Imagina os menens absolvidos. O promotor não ia conseguir se reeleger, porque era... Enfim, lá tem uma eleição interna, né? Da promotoria e tudo mais. Então o cara estava desesperado. Eles não iam conseguir. Mas eu acho que... Eu acredito neles, que eles foram abusados, sim. Eu acho que fizeram... Foi pouca louca. É que é... Não, juro. Eles foram abusados, sim. Eles cometeram um assassinato, sim. Mas eu acho que eles já pagaram por esse assassinato que eles cometeram, que tinha esse atenuante de anos e anos de tortura, né? É, acho que tem... É que, assim... Meio Dipsy Rose. Eles entenderam a espetacularização da mídia também, né? Já naquela época. Então muita coisa se perdeu porque eles criaram personagens. Tem toda uma encenação. O livro que a mulher namorada escreveu, que ele narrou pelo telefone. Tem todo esse lugar... Viajou, Lyle. Meio ficcional, né? Que meio que envolvia, enfim. Eles eram grandes Nepo Babies, né? Da indústria. Então também tem esse lugar. Eu amei o Javier Bardem muito. Nossa, que difícil fazer o José Menendez. Porque ele é um cara, assim, um personagem super cruel, né? E o Javier Bardem é mó fofinho. Quando eu vejo ele nas entrevistas, ele é tipo... Mas ele tem o No Country for Old Men, né? Bom... Esse é o nome? É, né? É, No Country for Old Men. Dos irmãos Cone, que é maravilhoso, né? Onde os fracos não tem vez, em português. Você viu que teve uma pesquisa aí falando com profissionais que lidam com psicopatas, plá, 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 plá. E eles pegaram vários personagens do cinema para dizer qual se parecia mais com uma pessoa que tinha esse transforme de personalidade. E era o Javier Bardem no Onde os fracos não tem vez. Eu amo. É foda esse filme, eu também gosto. Acho muito maravilhoso. Que ele mata com um bagulho de ar. É muito louco. E o texto é maravilhoso, o jeito que... Não, Irmãos Cone... Eu amo a Cláudia Céveni nos Menendez também. Acho que ela tá meio boa, meio afuada, meio absurda. Não, gente, essa pra mim já é a mais... A minha favorita de Ryan Murphy é Irmãos Menendez. Mais que Jeffrey Dahmer, que eu amei. Ela empata com a Assassination de Gianni Versace, que eu amo. Mas eu acho que ganhou. Essa daí já é a minha fave. É, e o Ryan Murphy tem uma questão que é... Enfim, foi muito backlash, né? Ele sofreu. Mas ele não tá nem aí. Ai, o povo é chato. Não pode tá nem aí, porque você está dando palco para tu inteiro. Você é um media mogul ou você é a Jessica arroba 772k? Amo. Você é um media mogul. Você vai dar palco pra tu inteiro. Todo mundo vai ver a série. Você vai ganhar dinheiro. Gente, as pessoas vão olhar e analisar e tal. Arroba, miliquinha. Não é o seu público. Vai ficar reclamando mesmo. Não é. É, a gente falou sobre isso esses dias antes de voltar a gravar, que é isso. Tá com medo? Fica mais romântico. Isso. Faz qualquer porcaria. Ai, ninguém... Sempre importante... As pessoas são hipócritas. Hipócritas. A gente lembrar uma frase atribuída a Deus na Vera Fischer, que é... Sempre que me criticam, eu vou lá e entro no perfil da pessoa e morro de rir. Eu espero que realmente essa frase seja dela, porque é gênio. Não, gente. E eles assim, as pessoas... Ah, não, porque a personalidade dos dois não foi bem retratada. Arroba, André Cetcetreflé. Oi, você é amigo dos irmãos Menendez? Ah, não, porque eles falaram. Óbvio que eles falaram. Gente, ninguém gosta de se ver na tela. Não. Nem David Bourg gostou. Deixa eles. Deixa eles resolver lá o crime deles, entendeu? Isso é uma dramatização de uma história. É uma ficção. O Ryan Murphy é um dos mais corajosos nesse sentido, porque eu tenho certeza que ele sabia o que ele estava fazendo. Sabia. Porque sim, é sexualizado. Sim, ainda bem. Ninguém quer ver coisa com luz branca e gente feia, não. Ele está ligado à forma como a gente consome hoje. Gente, essa é a estética dele. Sempre foi, sempre será, desde o início dos tempos, sabe? Mas eu gosto... Eu amo a Cláudia Cervinina, gente, porque ela é natural. Acho ela boa. Ah, eu amo ela também. Eu amo, porque ela meio existe, assim. É. Eu gosto da existência dela. Ela existindo, ela já... Gosto. Agrega tudo, né? É, e ela é interessante. Sei lá. Eu amei esse elenco. Gostei também. Achei que os irmãos estão muito bem. Advogada. A Leslie Everton. Mas, enfim, gosto. Tá aí, agora saiu... Aí saiu o documentário, né? Do TikTok. Muito legal. Também gostei. Também gostei. Nossa, aquela promotora idiota lá. Eu tô armada! Mas, enfim, tem uma coisa que é muito louca, que é, nos Estados Unidos, principalmente em Los Angeles, os crimes, eles são... eles lidam com crimes de uma forma muito parecida com a fama, como lida com a fama, né? É, mas é totalmente conectado. Inclusive, os advogados, os promotores, a parte jurídica. A indústria, sim. É muito absurdo. E o Ryan Murphy faz isso com muita maestria, assim. Ele consegue entender isso, espetacularizar isso e transformar as coisas que já tem esse espetáculo em deixar ele mais palpável ainda pra uma tela. Eu acho gênio nesse sentido. Eu acho gênio também. E ele foi criticado... Não tem mais como separar, né? A gente não separa mais uma coisa da outra. Não, eu acho que, assim, se a pessoa tá reclamando disso, pare de consumir true crime. O documentário... Sempre há um viés num documentário, um olhar. Tem um olhar. A realidade não existe sem um olhar. Então, assim, se você levar essa discussão a fundo, tchau. Vai embora. Não assiste nada. Ah, sexualização. Sim, as pessoas querem ver isso. Se você não quer, tudo bem. Pega a versão Mormon, assiste a outra versão. Não assiste. Vai ser feito. E é isso, galera. No Assassination of Johnny Versace, a Donatella odiou também. Porque, ai, tem que ter uma cena ali do Andrew Cunanan falando com o Johnny como se eles tivessem tido um caso. Algo que foi dito na época, que foi levantado. É levantado no livro da Mori North. Então, assim, que a série foi baseada. Igual os Irmãos Menendez. Ah, tem uma série que, uma cena que eles meio que se pegam ali, ou fica uma coisa de insinuação. Saiu isso no artigo da Venet Fair. Ele está colocando o clima daquele momento, né? Sim. Ai, gente, sério. Ó, eu acho que essas pessoas têm que parar de consumir esses conteúdos e tchau. E para de reclamar. Porque, então, agora é muito louco. Porque o argumento é... Mas, ai, as pessoas vão ver aquilo e vão pensar que é a realidade. E, ai, eu penso no filme lá de, sei lá, 1919, dos Irmãos Porter, que era uma subjetiva do trem vindo para a tela. As pessoas acharam que o trem ia para pegar elas e saíram correndo. É, para mim, a mesma ideia. Você vai parar de fazer filme com subjetiva porque as pessoas podem achar? Não. Deixa as pessoas acharem. Uma hora elas vão se ajustar com o que é ficção e o que é realidade. Porque, assim, meio que está na hora já também, né? Mas, perdemos, né? A gente perdeu essa parte. E a gente também consegue criticar uma coisa sem ver. Tem mil coisas. Como assim? Ah, não vi. Vou lá criticar. Ah, não. A galera é... Tem isso também. Tuiteiro, é isso. Fica dando palco para tuiteiro. E, ai, cai a qualidade das produções. Com certeza. Quem fica dando desfalco. E a gente está sempre... Ofertam para a gente a forma como a gente quer. Se as coisas vão piorando ou melhorando, tem a ver com a forma como a gente consome tudo. É. Então, ai, esse filme é ruim, né? Esse filme é muito curto, esse filme é muito longo. Enfim, tipo, não interessa. Ele é um resultado do mundo em que a gente vive. Então, acho que não tem que atender as expectativas de todo mundo. Porque, às vezes, o novo surge justamente do que ninguém quer, do que ninguém espera. Do que ninguém sabe. Isso é verdade. Mas tem a ver com consumir conteúdo também, né? Você não assiste uma TV linear que você não sabe o que vai aparecer. E aí você descobre alguma coisa. Normalmente você procura alguma coisa que você já conhece. Ou o algoritmo traz para você. É. Mas é tipo ver filme sem sinopse. Eu, às vezes, adoro. Até porque as sinopses também são uma obra de arte, né? É. As escritas é tipo... Nossa, onde que está essa parte do que está escrito aqui? Nem está. Nossa, você pode pedir seu dinheiro de volta. É. Mas, enfim, eu gosto também, assim, tipo... Ah, vamos ver isso aqui. Não, imagina que você não tem Menendez, não tem Nicolas Chaves, galera. Total. Fim. Fim. E o outro que faz o Eric também é super bom. Eles são muito bons. São. Não, eu gosto. Me deu vontade de ver mais. Porque, enfim, até saiu isso, né? O Ryan Murphy, pelas mudanças depois da série, o que está sendo discutido. A visita da Kim Kardashian. Ela foi por causa da série do Ryan Murphy. É, então, se falou, ah, entrou esse comentário, né? Do tipo, ah, será que continua, nananã? Tem caminho, né? Daria. É que agora já está em outra também, enfim. Ah, ele vai fazer do Ed Gein. Eu queria do Ramírez. Eu acho que, sei lá, mais Los Angeles ali. Me interessa mais. O Ed Gein não sei o que ele vai arrumar, não. É, eu também não sei. É pesadíssimo. Pesadíssimo! Mas não que os outros não sejam também, tipo Richard Ramírez, é, o Dahmer. Mas veremos. É, não sei. Que história que ele vai puxar aí desse fio, assim, né? Para esse... São coisas muito pesadas mesmo. E tem uma questão que a gente fica falando de sexualizada, beleza, do nananã. Isso faz parte também desses grandes criminosos serial killers. Existe esse fascínio? Sim. Quase todos têm isso relacionado a si mesmo. Tem. E cultos e seitas e tal. Tem esse lugar. O Dahmer tinha isso. Tem essa coisa. As pessoas se apaixonam. Tem isso, né? E eles eram todos malhados também. O Dahmer e os Menentes também estão assim. É por isso que eu não sou serial killer. Eu não malho. É, ainda está difícil. Para ser serial killer você tem que puxar o ferro ali. Inclusive o Jeffrey Dahmer matou até um cara com um altero. O primeiro cara que ele matou ele estava lá, pegou o ferro e pá. Então, assim, se quer falar sobre realidade... Serioquilismo? É. Ai, não. Mas é sinalização de virtudes só. As pessoas querem ser muito fofinhas, muito perfeituchas. Então faz assim. Assiste outra coisa e deixa para o pessoal que é mal, pior, que é a gente, ficar curtindo as coisas. Entendeu? Assiste Nosso Lar. Não sei. Nosso Bar. Nosso Lar é interessante até. Eu gosto dessa coisa aí. É, outro caminho, outra ideia. Enfim. Vai ver e acabou para nós. E, gente, eu não consegui ver esse filme. Eu fiz só um pedaço. É impossível. Me irritei profundamente e não consegui. Não dá. Não dá. É horrível. Não, e é assim, os dois me irritaram, para ser bem sincera. Sim. Eu achei aquele cara super sem carisma e a Blake Lively, assim, com aquela boca de Sarah and I of Underwood, assim, fazendo assim. Que isso? Quem falou para ela que é legal aquilo? É, não me pegou. Nossa, muito ruim. Ai, eu vi até a parte, comecinho, que eles estão sentados ali no, tipo, no rooftop do negócio, quase para cair lá embaixo, conversando um monte de abobrinha. É, eu vi um pouquinho depois disso. Nossa, muito ruim. Ela abre a sua floricultura com a amiga, eles se reencontram. Essa parte eu vi. Mas, ai, me irritei, não gostei. Nossa, esse filme não precisava existir, aquela treta não precisava existir. Não. Nada disso precisava existir. A treta só alimentou o filme. É, alimentou o filme. Eu acho que as pessoas foram, inclusive, deve ter dado uma bilheteria de cinema por isso. Ai, teve um também, vai, que pode ser chamado de terror, que eu vi, que é o Pisque Duas Vezes. Amor! Foi muito legal, né? Dirigido pela Zoe Kravitz. Parabéns, Zoe Kravitz, por contar os parâmetros reais que estamos discutindo atualmente. É, diri, etc. Gostei. Também gostei. Muito legal. Achei interessante. Eu adoro a Alien Shaw Cat também, que faz amiga da principal. Quem não viu, veja, gigante da tecnologia, leva pessoas para uma ilha e trabalha com a flor do esquecimento para abusos e outras violências. Muito legal. Basicamente, resumir a sinopse do filme. É, mas é isso aí. Gostei. Achei bem interessante. Obviamente que ele está com muitas camadas do contexto atual de tudo que a gente está discutindo e ele visualmente mostra coisas que a gente imagina que podem acontecer nas festas aí, reais, mas eu achei muito interessante. E meio brega, a parte que é meio da convenção, da tecnologia, eu gosto daquela atmosfera meio brega. Meio brega, né? Que é bem aquilo mesmo. Meio um branco, meio hospitalar, gosto daquela. Também, gostei. E o que mais que eu vi? Mas achei bem interessante. Eu já sabia mais ou menos o caminho ali, porque todo mundo falou mesmo no Diddy, né? Apareceu esse negócio. Que também já não dá para saber o que é ficção e realidade, né? Não. Virou Marvel. Mas, ah, está vindo muitas coisas aí, né? Do processo, pesado. É, agora, vai ter um ano aí até o julgamento que foi adiado, a gente vai ter muitas questões de entender o que foi criado, o que não foi criado. Tem toda essa questão de múltiplos casos. Então, a gente tem que ter também esse cuidado. Você já falou isso também, né? Tem que ter esse cuidado do que a gente lê, do que é real, do que é ficcional, de como as pessoas estão pegando essa história e colocando em todas as outras. É, não, agora até com a morte do Liam Payne. Pink cocaine, droga favorita do Diddy. Não sei o que lá, Diddy. Enfiaram o Diddy nos irmãos. Não, aí a web resgata o vídeo dele falando da festa. A gente está num momento que é, ah, aconteceu uma coisa. Primeira coisa, vê se tem relação com o Diddy. Segunda coisa, vê se... É! Isso dá uma confusão aí, a gente também está falando de opinião pública, então é uma coisa que vai ser julgada não por nós, vai ser julgada pelos responsáveis pelo julgamento e pelas testemunhas e por todos os casos, todas as pessoas que são sobreviventes dessa história toda, ao mesmo tempo a gente deveria estar discutindo o impacto disso na cultura pop, em como esse mecanismo é uma raiz da música ali, né? Ele está discutindo um mecanismo... É, qual vai ser o novo status quo, então? Exatamente. Porque as pessoas, os chefinhos ali vão ficar com medo. Eu tinha visto uma questão bem interessante quando começou essa questão do Diddy, as denúncias tal, que era como o Me Too tinha demorado muito para chegar no universo da música. Não era uma crítica, mas era uma análise da timeline do Me Too, como o movimento Me Too tinha criado essa atmosfera dentro do cinema e do audiovisual em geral, mas que na música ele ainda estava demorando. E aí essa história trouxe esse... trouxe isso para frente, assim, porque enfim, a gente também está discutindo uma indústria muito próxima à indústria do cinema que tem regras muito claras, muito masculinas, de abuso e de... não que toda, mas a gente está vendo essa parte que é muito poderosa, que envolve carreiras inteiras, né? É. Tem pessoas que estão aí na timeline do Diddy com a carreira toda dentro dessa timeline e que eram empresariados por ele ou que eram amigos dele, enfim. E isso é o maior impacto possível, é a mudança de uma estrutura ali dentro do mercado Será que vai mudar? Eu acho que não vai mudar. Eu não sei, porque eu sempre acho que o fato da gente começar a falar sobre é mais fácil ter uma mudança do que não. Também acho. Mas não consigo saber, porque enfim, né? Merlin Manson está aí e as coisas... É, as coisas vão se reciclando e achando novos... E aí a gente vai criando histórias ficções e as pessoas têm também aproveitadores. É, aí começa a vir... É, aí banaliza. Aí banaliza, a história fica... faz parte do... vira uma lenda urbana e também descontribui para a ideia inicial. Mas obviamente que todas as denúncias, todos os casos foram essenciais aí para uma mudança, tem um impacto gigantesco. Pelo menos de pensamento. E é sempre chocante, o que mais me choca não é quem começou a falar, é quem está em silêncio, que são outros artistas. Então assim... Mas vai falar o quê? É, acho que também tem isso, né? A gente está lidando também com toda uma estrutura. Eu acho muito engraçado, porque as pessoas jogaram tudo em cima da Beyoncé. Cara, eu sei lá o que ela teve a ver com essa história. A gente não sabe o que ela tem a dizer. Eu não sei o que ela tem a ver com essa história, mas assim, de um lado você fala ela não falou nada e do outro você está falando que ele matou dez pessoas. É isso, a gente está falando também de pessoas que foram silenciadas, gente. Que morreu, né? Que está envolvida. E obviamente que se o... Não sei se a Beyoncé tem o que dizer. A Beyoncé fala tão pouco, na real. Tão pouco. Sobre a vida. De nada. Lançou uma collab de calça jeans no meio da coisa toda. Não, e aí essa questão a gente está analisando aí a Beyoncé que resolvemos que ela está envolvida. A gente só não pode esquecer uma coisa, quando começou a rolar as investigações e todas as acusações, o número de plays do Spotify dele explodiu do P. Diddy. Então assim, a gente tem que entender de que lado a gente está. Sabe qual é o problema? É. Eu estou do outro lado, mas eu fiquei morrendo de vontade de ouvir Last Night. Super ouvi. Óbvio, mas mais no caráter mórbido do que no caráter vamos ajudar o... Eu lembrei dessa música. Essa música é boa. O que eu vou fazer, gente? Não sei mais, não dá para ouvir mais nada. Mas ó, acho que tem um grande impacto aí que já rolou. Temos que discutir, a gente não tem como julgar, a gente não está no julgamento. É, mas assim, uma coisa que eu acho é, eu acho que ele é sinistrão, predador sexual, sim. Gente, sim. É minha opinião. Ah, não tem prova. 150 pessoas falam que sim, uma fala que não. Super acho. Tem maioria que a gente acredita, eu também acho. Ele é bizarrão, gente. Ele é bizarrão. E dos assassinatos também, ó. Não, e tem uma... Dependendo de qual você está falando, eu também super como... Tem aquelas questões também. Quando acontece uma investigação como essa e a pessoa continua presa e ela tenta vários abeascorpos... É, não teve nenhum? E não dá certo, existem coisas que ainda não foram divulgadas que fazem com que a pessoa realmente seja um perigo para a sociedade real. Eu acho. Ainda mais quando ela é famosa. Obviamente que vira um holofote quando ela é famosa, mas é muito pior do que a gente já tem até agora de informação. Também acho. Certeza. Bizarro. É assim... Certeza no nível, a gente não sabe... Conexões que ainda vão acontecer com outros possíveis casos e outras pessoas. Isso a gente vai ter que ir... Acompanhar. Até maio do ano que vem aí vão aparecer várias coisas, né? Que é bem longo esse tempo, né? Vai ter toda uma trajetória de fake news aí. Como que os jurados, né? Que eles orientam os jurados a não consumir nenhum tipo de notícia e tal. Impossível. Vão ter que pegar os jurados que vão nascer esse ano. Isso. Que estão morando nos túneis que eles acham que tem embaixo de todas as cidades. Mas é... Acho que a história mais pesada aí dos últimos momentos... Esse é o filme de terror. Pra mim também, assim. Total. É um do entretenimento. É a história mais pesada. Sem dúvida. E vamos acompanhar aí, né? Tivemos também a morte do Liam Pente cercada de... Uau. Coisas tão estranhas, né? Assim, cada semana agora acabou de sair o exame toxicológico e que ele teria caído já inconsciente. Uhum. E bola de droga, né? Várias drogas no sistema. E remédios controlados e tal. É isso, né? Super tragédia. É, agora tá resgatando tudo, né? A ex, aí falou do livro, aí fala do filho, aí fala da irmã. Aí tem o disco que ele não lançou porque o single não tinha ido bem, que era o Teardrop. Toda essa questão de fama que ele já falou, ele não tava bem, né? Nem pra fazer música também não tava bem, não. E ele não tava bem e ele não ficou melhor depois do fim do One Direction. Porque no One Direction ele já falava um pouco sobre a fama, sobre questões da fama e se proteger e tal. Não melhorou no caso dele, assim. Enfim. Triste porque é, obviamente, uma morte muito trágica. Nossa, muito trágica. E ninguém merece que isso aconteça assim, dessa forma. Publicamente. Sozinho. Publicamente. Fora do... Longe da família, assim, né? Fora de onde ele mora ali. E é chocante, obviamente, porque, enfim, uma história real, né? De um ídolo aí. As vigílias tão na frente do hotel e tal. É, a realidade não tá... Não. Como a gente começou. E vamos terminar agora este vídeo dizendo que... Os filmes de terror que foram bem sucedidos estão ali, né? Pau a pau com a realidade, quase. Fora no sentido... É, exato. Fora o Long Legs, que faz boneca. O Pernonas... Pernonas! Tem a ver com a realidade. Da infantilização das pessoas e dos bonecos de si mesmo. E dos fãs de Glam Rock. E dos fãs de Glam Rock. Eu amo! Amei! Amei, amei, amei. Nicolas Cage, parabéns. E ele se inspirou na mãe dele, né? Que tinha esquizofrenia. Ele virou um ator, na verdade, porque a mãe dele tinha esse problema de saúde mental. É, mas é um trabalho maravilhoso. Eu amei o que ele fez. Eu também. Foda. E é, assim, o fato de ser o Nicolas Cage, né? Topar e ir até o fim, porque é forte. Ah, mas ele é eclético, né? Ele faz tudo. Ele faz bombas. Mas ao mesmo tempo, é super improvável. É. Então, é muito legal. Adorei. Eu gosto dessa... Que é um pouco Demi Moore em A Substância, sabe? Sim. Quando o ator vai para lugares que a gente não espera e é muito bom. É, agora tem que ver. A gente tem que ver a substância para comentar no próximo Live is Dead. Muito obrigada por nos acompanhar aqui. Tem que ficar dando like, senão o YouTube não entrega. Escreve nos comentários as perguntas que a gente fez. Daqui a pouco a gente tem que fazer os melhores e piores do ano. Do ano. Do ano. É verdade. Se quiser dar dicas de categoria, porque esse ano foi um ano muito atípico, a gente pode criar categorias novas. Categoria subjetiva. É, vamos fazer. Frambuesão. Frambuesão. Ah, gostei, gente. Mas é isso. Até... Eu vou falar até semana que vem, porque a gente vai conseguir, não vai? Vai. Vai conseguir até semana que vem. É... Dá dicas de temas para a gente aí também. Blinds a gente sempre vai fazer, mas quem quiser dicas de temas também pode escrever. Beijos. Até.